Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje fazendo análise da Minerva, que veio com um resultado bem positivo, a empresa é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, hoje com 20% da participação da exportação, a indústria é dividida entre a indústria Brasil, a TINA e a parte de trading, que ajuda justamente a inteligência de mercado, ganho de capacidade comercial. Análise muito tranquila, a operação hoje em dia maturada, como a gente falou, como investimento, a gente ainda tem um espaço considerável para ganho, mas como operação, a parte operacional da engrenagem da empresa, muito bem azeitada já, enquanto estamos na espera, a gente tem dividendos. Na tela e os mais recentes, o Dida Nilde, com base no final do ano, do que foi referente ao ano passado, está aí na tela, se não me engano, 6,2%, nada incrível, brilhante, mas bem positivo enquanto a gente aguarda. Basicamente, o acompanhamento da maturação da tese, descrita com toda a pompa e circunstância no terceiro trimestre de 2021, um vídeo mais longo, resultado, como dito, muito positivo, recorde em faturamento e EBITDA dos últimos 12 meses, hoje com uma operação que entrega lucratividade consistentemente, eu gosto da consistência, que me dá uma clareza de para onde estamos indo. Inúmeros vídeos para entender como chegamos aqui, aqui embaixo na descrição, a gente sempre tem em toda análise, os vídeos para compreensão melhor do andamento e da consistência das análises, da consistência do resultado entregue e por aí vai. Isso dito, a gente passa diretamente para o due diligence, acho que eu estou extasiado aqui, que agora a análise está bem tranquila. O market share de exportações e o posicionamento geográfico na tela, a abertura da receita bruta e exportações consolidadas na sequência, a Ásia ainda muito relevante com o aumento recente da diversificação, especialmente com as 10 plantas que eles têm habilitadas como um todo para os Estados Unidos, que tem sido uma demanda forte, a gente tem uma retomada da demanda chinesa, o cenário do ciclo do gado está bem positivo para a gente, a abertura da receita bruta por origem do produto, para dar uma noção da relevância de cada localização geográfica que a gente tem na empresa, e aí a gente passa justamente para a operação financeira, a receita líquida com crescimento robusto e contínuo em 24,6% e earn year, verso o mesmo período do ano passado, recorde nos últimos 12 meses, com a EBITDA de 33,2% de crescimento verso o mesmo período do ano passado, a margem vai de 8,4% para 8,9%, novamente lembrando, recorde para o trimestre e recorde nos últimos 12 meses, vale lembrar que sazonalmente o primeiro trimestre, primeiro semestre, na verdade, do ano é um semestre que tende a ser mais fraco, então a gente tem aí muito de positivo para ver enquanto o ano corre, lucro líquido em 114,6 milhões, uma queda de 55,8%, aqui eu acho que vale comentar a falta de uma compreensão da excepcionalidade da companhia, o uso do red cambial ali é uma coisa que é sempre comentado como algo desnecessário, mas garante a consistência dos resultados, que nesse trimestre tem um efeito negativo reduzindo o lucro, a gente tem um lucro, mas ele é reduzido pelo red cambial, mas que, como a gente pode ver com clareza, garantiu o lucro no mesmo período do ano anterior, justamente aquele ao qual a gente se refere como uma queda de 55,8%, fato ignorado pela grande, enorme miopia do mercado, mas que garante a consistência da lucratividade de operação, graças àqueles 400 e tantos milhões ali, que são aferidos pelo red cambial nos protegendo justamente dessa oscilação, então independente de intempéria e cambial, a operação rende, e essa é a parte positiva, eu não quero uma operação que seja jogada para lá e para cá com base em arrobo cambial qualquer. A alavancagem em 2,5 vezes, eles sempre muito controlados nesse quesito, 2,5 vezes é justamente aquele que permite uma geração de valor através de um dividendo maior para os acionistas, com redução forte do carregamento do caixa, que é algo que é um comprometimento deles do terceiro trimestre 2021, a gente tem ali o caixa em 5,3 bi, estava em 7,3 bi no quarto trimestre 2021, e no terceiro trimestre em 7,9 bi, então vem sendo feita uma redução consistente, comentado no terceiro trimestre 2021, mais do que isso, eles têm feito ali uma busca ativa por momentos que eles conseguem ali precificação melhor nas dívidas, para justamente recompra e eliminação de endividamento, através de liability management, é substituição algumas vezes por dívida mais barata, ou simplesmente queima com o caixa, e demonstra justamente a consistência da operação da empresa, da forma que eles levam isso, sempre alinhada com o comprometimento assumido. A política do rédio cambial continua em 40% da dívida, o cronograma e posição de caixa muito tranquilo, e como sempre, como comentado já antes, dá-lhe liability management, gerenciamento de endividamento, que é algo que sempre coloca a gente em uma posição mais positiva no que tange a estrutura de capital. O fluxo de caixa livre quebra a sequência de 16 trimestres positivos, ele fica negativo nesse trimestre, pelo retorno da China, que acaba debandando a aplicação de capital de giro mais forte, dado que eles pararam no final do ano passado, eles bloquearam algumas plantas brasileiras, bloquearam, na verdade, a explotação de carne no Brasil, o que é, obviamente, um bom motivo para ter um fluxo de caixa livre negativo nesse período, é muito mais uma questão de ajuste momentâneo do que propriamente um problema. Finalizando, até porque se a gente olhar o fluxo de caixa operacional, a gente vê um fluxo de caixa operacional bem forte, na faixa dos 840 milhões, se não me engano, finalizando, o segundo trimestre tem se mostrado, pelo que diz a diretoria na teleconferência, ainda melhor até o momento, o ciclo do gado indica um ano ainda mais positivo para a operação, que deve fazer com que, sim, tivemos uma queda forte hoje, mas a gente deve, eventualmente, colher frutos disso, dado que não tem como ignorar simplesmente a operação, indo muito bem por tanto tempo. A minha posição em preço médio aqui do lado, isso porque teve todo um movimento, foi bem grande, de várias compras aqui, durante o processo de construção de posição, mais do que isso, teve toda a questão do ganho de bônus de subscrição da BIF11, a subscrição de compra da Minerva, que foi zerada no dia 27 de setembro, basicamente aqui é uma operação madura, o operacional da empresa, efetivamente, a engrenagem da máquina de desmonte de gado, tese muito amarrada com estrutura e resistência a fatores exógenos, o que me deixa muito tranquilo com a consistência de cada resultado, sei que isso aqui não vai dar um estouro de um dia para o outro, longo prazo brilhante, com muita segurança no caminho, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como mero detalhe, e a gente segue com mais análises, uma bateria violenta essa semana, de resultados vinculados ao portfólio, valeu galera, um grande beijo, a gente continua.